Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal de saúde e bem-estar. Hoje vamos abordar um tópico que muitas pessoas têm procurado. Qual é o melhor tratamento caseiro para foliculite na virilha? No final do vídeo vou te dar algumas dicas para o tratamento da condição, mas você precisa acompanhar até o final para garantir o melhor resultado. Muitas pessoas têm dúvidas, mas evitam falar sobre o assunto. Vamos ajudá-los a encontrar as melhores soluções. A foliculite na virilha pode ser desconfortável, mas em muitos casos pode ser tratada com remédios caseiros e cuidados adequados. Aqui estão algumas dicas de tratamento caseiro para foliculite na virilha. Higiene adequada. Manter uma boa higiene é fundamental. Lave a ágria com água morna e sabão suave. Evite esfregar com muita força, pois isso pode agravar a foliculite. Compressas mornas. Aplicar compressas mornas na área afetada pode ajudar a aliviar a coceira, a inflamação e a facilitar a drenagem do pus. Use uma toalha limpa e mergulhe em água morna. Aplique gentilmente na área por cerca de 15 a 20 minutos. Evitar roupas apertadas. Roupas justas e que roçam a pele podem agravar a foliculite. Opte por roupas leves e soltas para permitir que a pele respire. Lâminas de barbear limpas. Se você se barbeia na área afetada, certifique-se de usar lâminas de barbear limpas e afiadas. A depilação à cera pode ser uma alternativa, pois evita a irritação dos folículos pilosos. Evitar coçar. Evite coçar a área afetada, pois isso pode agravar a inflamação e levar a infecções secundárias. Óleo de árvore do chá. O óleo da árvore do chá é conhecido por suas propriedades antibacterianas e antiinflamatórias. Dilua algumas gotas em água e aplique na área afetada com um pedaço de algodão. Aloe vera. O gel de aloe vera é calmante e pode ajudar a reduzir a inflamação. Aplique diretamente na área afetada. Evitar produtos perfumados. Evite o uso de produtos perfumados na área afetada, como loções e talcos, pois eles podem agravar a foliculite. Alimentação equilibrada. Manter uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais e alimentos nutritivos, podem ajudar na saúde geral da pele. Hidratação adequada. Mantenha a pele bem hidratada com um hidratante sem perfume, especialmente após o banho. Lembre-se de que a foliculite pode ser causada por bactérias, então o tratamento caseiro pode não ser o mais indicado. Como opção mais eficaz, diversos dermatologistas indicam o Tent Skin, que tem formulação aprovada pela Anvisa e específica para o tratamento da condição. Em resumo, os tratamentos caseiros podem ser úteis em alguns casos, mas é interessante seguir as recomendações de um médico profissional da saúde. O Tent Skin é uma opção indicada. Lembre-se de procurar um dermatologista para um plano de tratamento adequado. Obrigado por assistir até aqui e espero que esse vídeo tenha sido informativo. Deixe seu like e um comentário para que possamos estar cada vez mais juntos. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos relacionados à saúde e bem-estar. E compartilhar esse vídeo com quem possa se beneficiar dessas informações. Até a próxima!